Olá meus amigos e aí tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo pessoal explicando aí como fazer nosso filtro aí para colocar na caixa d'água para você que tem as bombas aí junto com os peixes na mesma caixa d'água no meu caso aqui no Samp resolvi colocar uns peixes aqui no Samp e eu precisava de um filtro que não entupisse muito rápido porque o que vem de fábrica é apenas um ralozinho bem pequeno e entope muito rápido eu precisava então desse filtro aí e que não chugasse os alevinos aí nós vamos aí aprender agora em detalhe como fazer esse filtro beleza? Primeira coisa você vai pegar a parte da sua bomba essa peça aqui da bomba da Salobeta estou falando aqui no caso da Salobeta se você tiver outra bomba você vai fazer outro tipo de adaptação não dá para eu fazer aqui com várias não porque fica complicado olha só você vai levar isso aqui lá no na loja material de construção e provavelmente vai servir essa peça aqui ó que ela é de 25 milímetros 25 ou 3 quartos com rosca ela vai encaixar certinho aqui na entrada de água da bomba Salobeta ok então você vai comprar uma peça dessa aqui aí que que a gente vai fazer a gente vai adaptar essa peça nesse cap de esgoto de 100 ok então como que a gente vai fazer a adaptação vai fazer um furo aí com a serra copa se você não tiver serra copa também dá para fazer com ferro quente beleza pessoal então vamos lá vamos fazer o furo aqui e vamos alargar esse buraco aqui então para caber aquela peça lá eu preciso muito cuidado essa hora aqui porque às vezes você pode fazer orifício muito grande e ficar folgado ela tem que entrar rosqueando aqui ó apertado a minha aqui quase fica folgado aqui eu fui fazer mas no finalzinho deu um aperto legal aqui ó beleza então ela vai ficar desta forma aqui pessoal ó ok entendi tranquilo hein esse aqui não precisa ver a ação porque ele vai passar um pouco de água aqui mas muito pouco e não vai passar levinos nem sujeira aqui ok então você vai vir lá na bomba ó pronto tá feito encaixe aí e tem mais um detalhe só essa pecinha aqui ó já pode servir até de filtro pessoal você vai colocar um pernão aqui dentro no caso de uma emergência trava aqui com arame alguma coisinha pronto já é um filtro entendeu mas o nosso filtro tudo nós vamos vou mostrar ali agora como é que nós vamos fazer ele ok aqui tá pessoal vou usar esse pedaço de cano aqui ó de 100 milímetros onde aquela outra peça vai encaixar aqui ó ó e esse será nosso filtro tranquilo que acontece nós vamos ter essa entrada aqui de água e nós vamos fazer a entrada de algo você vai fazer do jeito que você quiser aqui eu prefiro fazer desta forma que eu vou mostrar aqui pra vocês você pode furar com furadeira mas eu acho muito trabalhoso se você tiver aí uma lixa uma lixadeira também ajuda muito mas eu vou fazer dessa forma aqui ó vou marcar aqui ó essa região aqui onde eu tô marcando eu não vou serrar entendeu essa região aqui não vou serrar agora pessoal olha só que nós vamos fazer entendeu aqui ó o corte ele vem até aqui e no outro aqui começa aí começa aí uns três dedos e faço outro aí pessoal como é que ficou ó entendeu vários serrados essa região aqui eu não serrei entenderam ah mas a água vai entrar só por aqui não pessoal agora agora que é o pulo do gato vamos lá mostrar para vocês agora pessoal você vai aquecer essas partes aqui no fogão se tiver um soprador térmico melhor ainda vou acabar comprando um né pessoal a gente que mexe com com tubulação e o tempo todo e fica inventando o ideal é a gente ter soprador térmico então pessoal você vai aquecer nessas regiões aqui ó vai aquecendo aí e vai fazer isso aqui ó não tô fazendo nada mais do que buracos aqui onde vai ser entrada da água pessoal aí vai ser alternado aqui um sim outro não um sim outro não beleza aí ó que maravilha que maravilha agora vem aqui ó tá pronto o filtro pessoal só falta agora um refio um elemento filtrante vocês sabem aquele é tipo um sombrito mas não é é um sombrito só que não vejo muito ele no mercado mas encontra-se para vender eu tô usando essa telinha aqui ó que o pessoal usa muito aí esses caminhão carrega entulho eles jogam por cima para não ficar caindo na rua ela é bem fechadinho ali ó a malha que nem a levinho passa aqui então essa é uma das vantagens os peixes pequenos não vão ser sugados pela bomba e as matérias orgânicas vão ficar aqui pessoal você pode usar também o perlon aqui no momento eu não tô tendo perlon senão eu ia fazer para vocês a demonstração aí de como colocar mas é a mesma coisa você vai vir aqui ó e aí o o o Vamos lá. Aí está pronto. Agora é só colocar lá na caixa d'água. Ok pessoal? Aí no caso você pode usar o perlon. Só que o perlon ele vai entupir mais rápido. Esse aqui demora bem mais. Só que o perlon vai fazer uma filtragem fora do comum. Viu pessoal? É excepcional. Desligar aqui. Vamos colocar ele aqui na caixa d'água. Vamos lá. 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 Para quem usa a bomba. Na mesma caixa d'água. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Um forte abraço. e até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.